Hoje o Thiago não está, como todo bom mulato, hoje sou bailarino dele, o Thiago está viajando, foi, fez check-in para ir para o bengu, foi para o bengu, e hoje temos a iluminatória do segundo grupo, segundo grupo, não é, colegas? Terceiro grupo e o tema da noite é se as mulheres fossem homens por um dia, acho que é uma coisa impossível, mas tem umas coisas aqui para votar, temos alguns critérios que os humoristas normalmente não cumprem, foco no tema, conteúdos originais, recepção do público, é se o público receber bem as piadas, oralidade na linguagem, respeito pelo tempo, epa, vamos tentar e se o humorista for mais ou menos, pode lhe dar um, que é fraco, se for um pouco bem, insuficiente, se ele pipocar, suficiente, se ele exagerar na pipoca, pode votar quatro, se ele for extraordinário, que é uma coisa impossível, pode dar cinco, espero que vocês recebam com forte aplauso o humorista Alberto. Temos um casal, quatro meninas, também são um casal? Ah, pois. Quem está a ser mulher por um dia? Enfim. Olha, eu fiz um estudo, por conta dessa coisa de ser professora, você tem que estudar quase tudo, o tempo todo, então eu fui procurar saber o que é que já se escreveu ou já se falou sobre a possibilidade da mulher ser homem por um dia, e só encontrei, sinceramente só encontrei banalidades, no YouTube os vídeos que você encontra a mulher batendo assim as coisas, tipo, se fosse homem por um dia ela mexeria, essas coisas. Foi quando eu decidi que não, vou escrever as minhas cenas, vou pensar em algo, então eu decidi pensar assim, eu não vou falar sobre o que as mulheres fariam se fossem homem, eu vou falar o que aconteceria se elas fossem. Eu entrevistei uma das minhas alunas, o que é que você faria se fosse mulher, se fosse homem por um dia, ela disse, eu seria contra os homens, eu disse, por quê? Ela disse, não, os homens gostam muito de brincar com as mulheres, eu disse, você seria homem, não sei se está a considerar a hipótese, e ela disse, não, então é como? Eu disse, você seria homem na integridade, tipo, você seria a pessoa que os tios estariam a correr atrás para alambar, você seria a pessoa que foge do restaurante sem pagar, você seria o gajo que engravida, desliga o telefone, mastiga o chip, você seria esse gajo? Ela disse, então não dá. Eu disse, ok, não dá para ser homem. E foi pensando nisso que eu cheguei à conclusão também, que é mais fácil ser mulher que ser homem. Exemplo, o paizinho era feio, mas a titica já é mais bonita que a minha namorada. Eu estive a pensar, os meus pais são católicos, ferrênios, duros, não aceitam homossexualismo. Mas eu vi um vídeo do Pablo Vittar, e eu comecei a pensar, se eu levasse o Pablo Vittar para a minha casa e apresentasse como minha namorada, eu duvido que os meus pais negassem. Por quê? Porque tem homem que lhe falta ser homem. Por exemplo, o Anselmo. O Anselmo, o dinheiro que tem, se fosse mulher, já seria mais bonito. Porque o Anselmo, não é que ele seja feio, né? É que a beleza do Anselmo depende da televisão em que está a passar. Na RTP, o Anselmo é Anselmo, mulato, bonitão. No Canal 1, o Anselmo é dos Tungilato Asucotas. No Canal 1, a Jessica Pitibula ainda não se injetou. Ainda está magra. No Canal 1, todo mundo é fosco. A beleza é muito a ver com quem vê. Com os olhos de quem nos vê. Excepto para os homens. Porque a mulher, se não tem rabo, o que é que faz? Ejeta rabo. Não tem chuchas, o que é que faz? Ejeta chuchas. Não está até massa, o que é que faz? Bebe cerveja. E homem? Mulher é tão boa a moldar-se que quando, quando, vocês estão na hora do sexo, ela é mãe de quatro filhos, ela é capaz de te fazer pensar assim. Será que é virgem? Porque não entra. A mulher é capaz de fechar tudo. Mãe de seis filhos e tem problema na penetração. Apertado para a cassete. As mulheres podem tudo. Mas aí eu fiquei. E é deste ponto que comecei a pensar. Nós vamos pensar o que aconteceria se as mulheres de facto fossem homens. Comecei a pensar na economia. A economia mundial subiria bastante. Por quê? Não sei se sabem, mas as mulheres são a maioria universal. Em questão de gênero. Logo, se as mulheres fossem homens por um dia, pelo menos por um dia, o pepino seria mais barato. esse foi o nosso, o meu xerá, Alberto. Então, agradecer com essa forte energia, vamos votar no Alberto. se a mulher fosse homem por um dia, ia ser a coisa mais triste do mundo. Então, espero que recebam com fogo de aplausos o meu colega bondoso humorista. Boa noite, minha família. Esse mundo é uma bola, né? Se a mulher fosse homem, esse mundo seria a bola de anguaco. Mulher podia estragar isso, porra. Mulher, esse é um ser, esse é um ser estranho, sabe? Fofinhas, sejam bem-vindas, já? Sejam bem-vindas. Mulheres. São mulheres, né? Ok, são mulheres, ok. Feliz Março Mulher primeiro, já? Feliz Março Mulher primeiro para vocês. Vocês terão conta que tem havido muita separância no vosso mês das mulheres? Tem havido muita separância, por quê? Sim, separância, tem que falar sobre separância. Separância mesmo, quando separar uma coisa da outra, sim, separar. Vamos falar em separação, né? Já. Quando é mês das mulheres, as cadeias televisivas, por exemplo, só vão entrevistar mulheres que trabalham tipo homem. Eles terão conta disso, né? Tipo, eletricista, polícia, nunca vão, diga? Pedreira. Nunca vão investigar mulher que trabalha tipo Deus, tipo prostituta. Eles não vão investigar esse tipo de mulher, só gostam mulher que trabalha tipo homem. Polícia, eletricista. Mano, vamos valorizar prostituta. Puta, tem valores. Estou ouvindo falar? Tem valores. Estou a dizer isso porque a mulher polícia tira a vida. Puta, faz vida. Há de se respeitar e precisar falar porque não, eu prefiro uma eletricista do que uma prostituta. Mano, esquece. Até pra mim que estou a falar pra vocês, não tem diferença entre mulher prostituta e eletricista. Ambas gostam de bom cabo. Sim. A diferença é simples, só está no N. Só no N. Uma gosta de cabo de alta tensão, uma cabo de alta tensão. Mas é só mesmo aí no N. Só mesmo aí, só está vendo essa diferença. Só essa diferença. Sim. Eu gosto, eu gosto dessa cena. Tem que entrevistar prostituta. Sim, seria uma drena. Está chegando um puteiro na Monique. Vai encarar na Bodeuí das tropas lá dentro. Muito boa tarde. Estamos aqui, estamos aqui no puteiro. Vamos fazer uma entrevista na jovem que está aqui. Agora fala a profissão, né? Estamos aqui com essa puta que está aqui nesse momento. Por favor, encosta aqui. Ela fala assim, pode falar, pode falar, até o despor. Como se chama? Eu chamo-me Manuela. Manuela, como é que é ser prostituta em Luanda? E o que te levou a ser prostituta? Eu desde criança sempre queria ser alguém maior. Eu me chamava filha da puta. Cresci, fiquei a mãe. Prefiri ser a mãe. E é bom ser prostituta em Angola e tem as suas vantagens e desvantagens. Primeiro, nós estamos aqui, nós estamos a ajudar o país a crescer. Tem muitas mulheres que são eletricistas, que são polícias, que não conseguem atender os seus maridos. Seus maridos, vem até conosco. E fala, tá bom, e como é que dizem como é que é o dia a dia de uma prostituta, como é que funciona? É o seguinte, eu estou aqui, eu estou bem. Eu sou madrinha de um lar das crianças de favorecida. Eu também tenho dois irmãos lá na Europa. Que país? Tenho um na Rússia, um na Ucrânia. Ok, e não tens medo que eles nessa altura desse conflito perdem a vida? Ah, eu vou ter medo. Eles podem perder a vida, eu faço vida. Falam, e aí, explica mais como é que essa vida, essa dinâmica toda, como é que ele é? Começou a explicar já. Olha, a vida de prostituta em Luanda é um bocadinho complicado, porque eu também sou, sou tipo, tenho uma associação com uma igreja. Eu mando sempre dinheiro numa igreja. Falam, manda dinheiro na igreja, se manda dinheiro na igreja. E o pastor recebe no momento, sim, o pastor tem recebido, tem um pastor quando recebeu, falou, receberam a maioria da Manuela? Estamos todos fodidos. E aí, depois, depois ele começa a falar. o colo já vos disse, o colo já vos disse, piada tá boa, eu botei em pernas. Depois ele ainda quer explicar, fala assim, eu tenho aqui meu material de trabalho. Eu não quero ver, não quero ver, não quero ver. Tem aqui meu material de trabalho e o material de trabalho é o quê? É Viagra. aqui tem o ancorô, tem aqui também o timba-timba, essa aqui é uma peça maluca, mas as pessoas que tem uma peça aqui não estão em ver. Ela fica explicando, aqui vem muita gente, até deputado. Da maneira que levanta no parlamento, não é que eu vou me levantar aqui. Mas seria, mas seria, seria fixe, seria fixe. Se a mulher fosse homem por um dia, uma coisa que não sai na minha cabeça ia ser uma cena fixe. Poderia morrer, as damas poderiam começar a cortar cabelo, a mão partilha a cortar cabelo. Boa de cabeça de pão cura e mina. Tem boa de lama. Tem boa de lama, tem cabeça torta, sabe, né? Boa de mulher, cabeça bem grande, ela só pra achar, minha cabeça é negra, meu cabelo é que é cheio. Fala um boi assim, boi é truque. Mas mesmo que a mulher não puder conseguir, se a mulher fosse homem, tá chorar aí, tá chorar, você não dá pra ser homem, não ia aguentar. Se a mulher fosse homem, o homem tem uma paciência que a mulher não tem. E a mulher, se fosse homem, não puder conseguir. Acordar tésio todos os dias, mulher não ia conseguir. Você pode soar com óbito, meu irmão. Vai acordar tésio, pode dormir sem jantar, vai acordar tésio. Mulher não ia conseguir isso aqui. E o homem é boi desconfortável quando tá tésio. O boi desconfortável tá mesmo sempre assim. Tá assim. A mulher tem que também dar uma bandeira quando tá tésio. ou ia ter testa grande, ok? Pelo menos pouca piringa passar frente dela quando tava tésio. Essa era uma cena muito fixe. Mulher. Mulher não tem essa paciência. A mulher não tem essa paciência. Não tem. Cheio. Porque o processo, mulheres que não sabem, o processo da circuncisão é complicado. Nós até falamos, a mulher falamos aqui, não, você não sabe o que menstruou todos os meses. Isso aí sangue. Tá bom, tá bom. Nós respeitamos esse lado. Mas a circuncisão é só uma vez. Mas aquilo nos traumatizou. Porque existe médico, médico, tá vendo médico? Tem bom médico, tem médico com boa mão e médico com má mão. Tem. Tem pessoas que o pênis deles era bom. Depois de circuncisarem, ficou torto. O famoso pênis da Nike. Ficou assim. Nunca viram o pênis da Nike. Vocês querem ser homens por um dia? Eu vim vos dar algumas condições para vocês serem homens em algum tipo. Querem ser para um dia. Vim vos dar algumas condições que os homens vivem e vocês vão decidir se querem ser homens por um dia. Uma das condições, mormé, vou falar, é minha JDP. Vocês podem fazer toda a merda que vocês querem fazer, mas minha JDP é meu emocionante. Isso não vai existir. O cão bicha também de pé, mas com o pé no muro. Nós aqui não precisamos e outra coisa, minha irmã, que esse homem só tem uma coisa, bico das bolas. Vocês, minha irmã, não sabem o que é bico das bolas. Não é dor de parto nem de corno que te faz você chorar, você chorar. Bico das bolas. Qual é dor de parto? Bico das bolas. Não sei mais que dor de parto, pá. Você nem consegue... Você já fica grávida, né? Tais de novo. Não, mas vou te falar uma coisa. Bico das bolas. Vocês se apanham bico das bolas. Vocês vão saber o que é dor. Outra coisa que eu vejo para você ser homem, tem uma coisa boa e engraçada que me irrita às vezes. É que você fica teso no momento que não se deve. Na igreja, o padre levanta. Amém, irmão. Ô Melia, você está ficando teso tomando... Ui, é que então... Não, agora. Você vai falar cheio tudo isso. Por quê? Tem a tática. Mão no bolso. Essa tática não falha porque nesse momento você não tem como... Na hora da comunhão, você não dá conta que você está com... Porra, cheio. O pastor vai começar a falar, cheio, será que esse gajo quer me entrar? Mas outra coisa que eu vejo. Lutam-se, meus irmãos. Quem ser homem tem que ter uma coisa na cabeça. Arrastar a dama. Você tem que arrastar. Aqui não tem o Ui que nunca arrastou. Esse mambo de arrastar não é nosso, não é Deus, é do tempo de antigamente. Ele vai arrastar com a maçã. Se nós estamos arrastando também podemos. Nós podemos arrastar. E quando você arrasta uma dama, meu irmão, mete já na tua cabeça. Você, se não fazer nada, vão te aleijar. Eu já vi o Ui que já saiu da Mayanga para ir para em Caxito. Só vai fazer cinco minutos, mas saiu daqui e foi em Caxito. E eu vou te falar uma coisa. E você não se importa porque manda. Amo novo, você tem uma vontade que você nem sabe se é de onde. Você chega lá em Caxito mesmo meia-noite. Juro. E outra coisa que eu vejo nas damas, as damas não entendem. Meu irmão, tezão é um mambo fudido. Me faz procurar todo tipo de buraco. Todo tipo de buraco. E eu vou te falar uma coisa. Namorar com mulher bonita não pode ser com sexo com camisinha. Tem que ser com camisinha. Não, você não pode desvalorizar seu sexo. Você não pode estragar. Nunca tenta numa feia. Feia fica grave da toa. Não, feia fica grave. Bonita, você nunca vai lhe falar, não, meu irmão, meu perigo está atrasado. Onde? Bonita sabe todos os truques. Agora, feia. E o que me irrita nas feias é que vocês quando estão a namorar, meus irmãos, me imaginam uma coisa. Não namora comida do roxa. Você quando dá um peru, apanha sono. Meu irmão, não namora comida do roxa. Meu vizinho só levou uma dama do roxa na casa dele. Pero, pero dormiu. Quando acordou, aquela dama só não levou as paredes porque não se leva. Levou tudo de casa. Porra, mas você é burro, o quê? Você já sabe que você, na hora do sexo, dorme, não leva ninguém. E as damas que irritam. Aí mesmo, damas que irritam. Por quê? Porque a dama sabe muito bem que é fraco. Não lhe fala já de antemão, você é fraco. Tipo, conforme vocês vão procurar emprego. Quando vocês vão procurar emprego, dizem que tem que ter cinco anos de experiência. assim, por exemplo, cinco anos de experiência, se for no sexo, cinco anos de experiência que todo mundo te espera, te espera, te espera, cinco anos depois você volta, já tem uma experiência. E eu tenho outra coisa que eu costumo ver. O que irrita nesse mambo de dama é a próstata. Você já sabe, a ui mesmo que estuda boa de ano é cinco, seis, sete anos. Só mesmo para abrir rabo do outro para espetar dedo. Não, porra, não juro. Vou te falar uma coisa. Vira. E os dias que estudam esse mambo de medicina de picar dedo da próstata, nem o ui que tem dedo pequeno, é aquele ui que tem dedo bem grande. Ei, vira. Porra, eu não sei porquê, mas minha irmã, eu quando tiver quarenta e tal anos, cinquenta anos, juro, eu não vou dar mó rabo para isso. Porra, aqui pode até ser um avião, mas porra, entrar um dedo, porra, se quando entra um mambo de cristela não vai sentir mal e dor, porra, cheia esse mambo assim. E a mãe, ei, vira, vira, vira. E você só vira mesmo. E eu costumo ver as damas, as damas pensam que ser homem é fácil. Não, homem não é fácil. Ser homem não é fácil por quê? Porque assim, você quando está na tua casa, você não tem dama, tem uma coisa, você pode se mimar. Se mimar com o quê? Uma punheta. Uma homenagem. Porque todos nós, aqui não tem homem que nunca tirou homenagem. Nunca tiraste homenagem. E eu vou vos dar aqui as dicas da homenagem. Homenagem seco e molhado tem diferença. É melhor você tentar seca. Seca por quê? Porque seca é mesmo, é fixe. Agora molhada, quando você usa sabão, aquilo quando começar a secar vai trazer ferida. Não adianta. Usa mesmo a molhada. E depois quando você tem dinheiro, meu irmão, se mima mesmo. Tem Munique, tem na Vila de Viana, tem na Vila de Cacoaco. Toda extensão do Zango. Não para. Cozaguia. 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 Se não tem nada a fazer e estás bem atirado.